E pra você que deve estar se perguntando onde é que está o Leozinho, nós passamos rapidinho por aqui pra te mostrar que ele está muito bem, com maior energia pra brincar, pular, se divertir. E aproveitando que hoje ele se distraiu um pouco mais e que ainda não sentiu tanta falta da mamãe, pra gastar bastante energia e quando chegar a noite conseguir dormir como um anjinho. Pois é a noite, na hora de dormir, que geralmente as crianças sentem falta da mamãe. Mas se depender dessa turminha, hoje o Leozinho vai brincar e vai dormir muito. Confira o vídeo. Muito bom poder ver o Leozinho brincando, cercado nesse clima de amor. Muita atenção, carinho, responsabilidade, parabéns pra toda a família e também para as pessoas que ajudam a cuidar do Leozinho. E agora gostaríamos de saber a sua opinião. Você acha que o Leozinho sente mais a falta da mamãe Marília Mendonça durante o dia ou durante a noite? Não esqueça de responder aqui nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que o seu comentário e a sua curtida ajuda muito o nosso canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.